Ora, então voltei, porque este é o meu último camarãozinho, não há como continuar, e antes de perder o último gostava de mostrar o que é que eu usei, tive a pesca cerca de uma hora, foi uma hora muito bonita, muitas capturas, não vão ver nem de perto nem de longe o que é que aconteceu, porque só vou meter no vídeo os peixes que eu tirei, perdi muitos peixes, são 4 e 57, isso quer dizer que pesquei 57 minutos, pesquei aqui eram 4, estou a pescar com 013 de multifilamento, a Savage Gear, um fluorose de 020, um capsote de 0,5 grama, vou sair daqui para ver se conseguem ver melhor, e um camarão da Savage Gear, em vez de meter pela calda como já viram, o que eu estou a fazer é a meter assim, no topo do camarão deveria ter trazido, esta parte toda do anzol está exposta, deveria ter trazido os camarões mais pequeninos, porque os peixes que estão aí são muito pequenos hoje, estava naquela esperança de tirar um barbito maior, não foi o caso, e consegui gastar uma saqueta inteira de camarões para, não sei, 5 ou 6 capturas, não faço ideia, depois nem disse, não irei ver perdi muitos nos ataques, mas a pesca é isso mesmo, às vezes ganha-se, às vezes perde-se, mas o mais importante é uma pessoa divertir-se, e sinceramente, uma horita de pesca para mim é excelente, no final de um dia de trabalho, até parece que vou para a cama melhor, vou tentar só ver se gasto o último camarão, fica assim, a meia grama de peso, não é para afundar o camarão, não é para ele lançar mais, o que eu preciso lançar não é não, é apenas só para fazer com que eu vá ligeiramente ao fundo, e aí 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 Vamos lá. Agora, isto é o primeiro limite, é pequeno, mas para uma razão estúpida não se quer entregar. Estou com um cabeçote no meu grama, é muito, muito, muito pequeno e estou com medo de pão-des-a-labra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está. Aqui está ele. Foi apanhado com este camarãozinho. Vamos botar nas costas. Como tinha dito, giga é de meia grama, não podia arriscar muito. Mas deu para tirar este bonito barbo. E agora vamos ao ver. Vamos lá. 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 Ora bem, parece que cada lançamento é cada camarão que vai à vida, mas é um preço que se paga pela diversão, não é? Ora, se eu fumasse cada cigarro também era dinheiro que estava a deitar fora cada vez que acabava, por isso é como se fosse o meu vício, aliás é o meu vício. Sinceramente estou espantado com estes cabeçotes, super pequenos, mas aguentam bem e ferram bem, porra, não sei. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Eita eu! não posso achar muito é uma luta complicada não posso achar muito com a cara mais um não posso achar muito agora mais um no início da corrente aquela onde começámos a cortar e vamos ver quantos aqui não saem hoje parecem que estão bastante ativos aí está mais um bonito árvore pequenininho eles só saem pequenos mas é melhor pequeninitos do que nada então e aí o